Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando a chapa que é Causando um zum, zum, causando um zum, zum, zum Entre becos e vielas, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mas por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando a chapa que é Causando um zum, 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 causando um zum, zum Entre becos e vielas, rainha da favela Foca no meu bumbum